Primeiro que, para entender esse processo da evolução orçamentária, daquilo que tem sido destinado, eu vou falar em termos orçamentários, especialmente das universidades federais. E também, no caso mais específico, da Universidade Federal da Bahia, na qual eu estou inserida. É um processo que não vem só dos últimos quatro anos. É um processo em que a redução dos recursos destinados às áreas sociais, à saúde, à educação, vem sendo reduzido gradativamente, pelo menos, há 10 anos. Pelo menos. E ele foi mais ainda reduzido a partir da famosa Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Ainda no governo Temer, em 2016. Isso gerou um processo recorrente de cortes de verdas públicas às áreas sociais e à área de educação do ensino superior. Então, nós temos um quadro em que isso foi recorrente, ele se manteve durante os últimos quatro anos. E no governo Lula, esses dois anos aí de governo Lula, houve um movimento interessante, que eu estava me dando conta quando eu me debrucei um pouco sobre os dados da evolução. Só para vocês terem uma ideia. Em 2014, vou dar dados nominais, portanto, sem correção da inflação, do processo inflacionário. Em 2014, foram 8 bilhões destinados às instituições federais. Em 2024, que é o ano atual, dentro do projeto apoiado pelo governo, proposto pelo governo, do arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, são 5,8 bilhões. Ou seja, caiu de 8 para 5,8 bilhões. Em 2017, que foi o primeiro ano pós-teto de gastos, ainda assim, esse valor era maior, foi de 6,3 bi contra os 5,8 bi destinados hoje. Foi interessante, porque em 2023, se você comparar com 2023, tinha um orçamento maior. Um ano atrás, já do governo Lula, tinha 6,2 bi que foram destinados à educação. E agora, 5,8 bi. Então, fui procurar entender por que tinha tido essa variação. E é muito interessante, porque isso tem a ver com a questão política também. Por que o orçamento aumentou em 2023? Vocês devem estar lembrados da chamada PEC da transição. Posta pelo governo Lula, e onde ele simplesmente ignorou o teto de gastos. Ignorou o teto de gastos. Ele conseguiu botar 145 bilhões como um regime de urgência para investir nas áreas sociais. E aí, a educação também se beneficiou. O orçamento para as áreas federais também se beneficiou. Então, um governo que estava recém-eleito, um governo que estava ainda com apoio popular muito grande, porque a campanha eleitoral foi uma campanha, um movimento popular muito importante. E ele conseguiu, apesar do Congresso, a composição do Congresso, que todos sabemos, que é um Congresso extremamente conservador, e que está lá defendendo toda uma perspectiva de Estado, sociedade, de políticas, que estão inseridas aí nesse debate sobre a famosa austeridade. Que não é outra coisa, senão uma estratégia de apropriação do fundo público pelo setor privado. Essa greve representa muito isso. Na realidade, o que está em disputa aí é o quê? Políticas públicas, gastos sociais versus capital financeiro. Porque num país em que 43,3% do orçamento de 2023 foi para pagar juros e amortizações da dívida pública, ou seja, diretamente para as instituições financeiras, um país pobre, desigual, com altos índices de fome, de miséria, etc., como nós sabemos. Quer dizer, tem um quadro, portanto, que é uma subordinação, uma certa capturação que o capital financeiro conseguiu fazer do Estado brasileiro, porque isso não é de agora, isso vem de um período mesmo que conjunturas diferentes. Então, na realidade, nós temos uma situação complicada, porque um governo que foi eleito e onde eleito com base em todo o movimento popular, onde os servidores públicos tiveram um papel muito importante na mobilização e na eleição, e que agora tem esse tipo de política, como essa política do novo arcabouço fiscal, e por mais modificações pontuais que tenham sido aprovadas em relação à emenda do teto de gastos, na realidade, tem a mesma lógica. É a mesma lógica que está posta no teto de gastos. Não é diferente. É a ideia do ajuste fiscal permanente, reduzindo o campo dos investimentos nos gastos sociais, subordinando, inclusive, esses gastos e os seus limites ao mercado, porque toda a discussão do arcabouço fiscal está lá dizendo que depende da evolução da economia, do déficit zero, ou seja, de metas colocadas pelo Adarge, como ministro da economia, que são metas que dependem da evolução do mercado e não das necessidades sociais da população. Então, essa lógica é a mesma do teto de gastos, embora, operacionalmente, ela tenha modificações, ela tenha alguns elementos mais flexíveis. E a gente viu aí, se fizer um balanço do que aconteceu com as políticas sociais e com a promessa do que seria o teto de gastos, a gente viu que foi um fracasso. Foi um fracasso do ponto de vista da economia, foi um fracasso do ponto de vista das políticas sociais, que, inclusive, isso ficou muito demonstrado durante a pandemia, que o próprio governo Bolsonaro teve que furar o teto de gastos para dar conta dos problemas que a pandemia colocou, especialmente no campo da saúde, no campo do atendimento, no campo do investimento em vacinas e assim por diante. Então, eu acho que a greve, ela tem um elemento estritamente econômico no plano salarial, mas ela significa que essa reivindicação salarial é uma reivindicação que está posta nesse contexto, ou seja, de defesa da universidade pública, porque é ela que está em questão nesse momento. que é uma reivindicação Obrigado.